Oi gente, vamos fazer hoje um patê de azeitona com a base que vale para qualquer sabor de patê. Então, essa daqui é ricota fresca, aquelas que vem num pacotinho assim, eu tirei da embalagem e eu fatiei. Aí a gente vai amassar com o garfo e temperar depois, eu vou mostrando para vocês. Vou deixar as quantidades e os ingredientes na descrição. Vamos à receita. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Eu só fatiei para mostrar melhor para vocês. E aí a gente vai amassando com o garfo, um pouquinho só, né? Porque pode bater tanto no mixer, né? Ou no liquidificador, todos os ingredientes. Nossa, tá bem... Acho que tá gelado demais. Mas dá. Opa! Sem sujeira, né? Peraí, eu vou pegar uma faquinha. Faquinha? Não precisa nem amassar, é só cortar em pedacinhos. Porque como vai bater, né? Ou no mixer ou no liquidificador. Dá uma... Uma boa cortada assim, ó, em pedacinhos. Enquanto tá cheirando bom. Hoje tá um frio aqui em São Paulo. De manhã tava... Nove graus, né mãe? Nove graus. Agora não sei, mas já tá esfriando de novo. Porque o sol sumiu. Agora fica tudo uma geladeira. Não fica nem frio. Fica bem gelado. Deixa eu terminar aqui de cortar. Terminei de cortar. Ficou assim, ó. Agora a gente reserva. Eu vou colocar aqui. Só pra... Pra não ocupar muito espaço aqui. É bem fácil e super rápido. É uma boa pedida pra um lanchinho. Com pão, com torradinha, com bolacha, biscoito. Dependendo de onde vocês moram. Tem gente que fala biscoito e tem gente que fala bolacha. Aqui em São Paulo a maioria das pessoas, se não todo mundo, fala bolacha. Né? Eu vou usar essa azeitona aqui, mas pode ser a verde também. Essa é bem roxa, ó. Não sei se deu pra ver, né? Essa aqui chama azeitona azapa. Pode ser de qualquer marca. Mas essa daqui é grandona. Não sei se pode falar assim. Tem bastante carne na azeitona. É uma delícia. Agora eu vou tirar do... Vou tirar o caroço. Vou tirar aqui, ó. Eu sempre passo uma água depois que eu tiro do vidro. Eu passo uma água filtrada. Mas isso é coisas minhas. Coisas de Luciana. Ó. Tirou o carocinho. Pode cortar de qualquer jeito que vai tudo pro... Vai... Como é que se fala? Vai amassar tudo junto, né? Porque vai no liquidificador ou no mixer. O importante é só tirar o caroço. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Hum... Ai, que delícia. Adoro. Mas não posso comer muito, não. Quer dizer, não posso comer nada por causa do... Quem me acompanha aqui sabe que eu fiz transplante renal. E aí, eu sempre controlo no sal. Bastante. Por isso que eu faço arroz sem sal. Só com água. E quem mora aqui com a gente... Quem... Quem... Eu que faço a comida. Todo mundo já acostumou. Aí, quem quiser, coloca um pouquinho mais de sal. Mas ninguém coloca, não. Aqui em casa, não. Vamos reservar. Nós vamos acrescentar o azeite também. Da marca que vocês preferirem. Vamos usar o leite. Esse daqui é sem lactose. E... É quente. Não fervido, mas quente. Tá sem esquentar ainda. Porque eu queria mostrar pra vocês. Que é o leite. E aqui tem sal. A gente acerta, porque como a azeitona já é bem salgada, aí tem que fazer... Moderar no sal também. Vamos lá. Vamos começar a misturar os ingredientes. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Esse é um... É aquele triturador mini. Tem um mixer em cima. Não sei se vai dar tudo. Mas tem... 390 gramas de ricota aqui. Ricota fresca. Acho que dá, sim. Ele é pequeno, mas ele é um tamanho... Largo em cima. Mais largo em cima. Acho que dá. Sem derrubar, né? De preferência. Dá sim. Vou colocar tudo. É que tem que deixar um espaço pra colocar a parte de cima. Por isso que tem que colocar esse... Um moedor primeiro. As lâminas, né? Não é nenhum moedor. Tem que encaixar nessa partezinha aqui. Vou esquentar o leite. Já pra... Triturar melhor. Olha, acabei de esquentar o leite. Foi antes de ferver. Aí eu vou colocar aos poucos. E a gente vai fazer primeiro essa base. Que é a base de ricota, né? Deixa eu tirar daqui, ó. O leite. O leite sem lactose tá cheio de nata. Engraçado, né? A gente coloca o azeite. E aqui é o sal. Que é mais ou menos uma colher de chá. Nem vou colocar tudo isso. Porque eu quero experimentar depois com a azeitona. Agora nós vamos bater essa primeira parte. Então agora eu vou colocar essa parte. Tem que encaixar direitinho ali. Vai ter que encaixar aqui, ó. Encaixou. E agora a gente coloca essa parte aqui, ó. Que é onde a gente vai ligar. Ele encaixa. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Vou mostrar assim pra vocês. Porque a câmera não tá pegando nem com o... Tripé pequenininho e nem o grandão. Então esse é o menor. Eu quero mostrar de pertinho pra vocês. E eu vou colocar... Vou deixar no mudo agora. Olha, terminei. A base tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar a textura pra vocês, ó. Ficou uma ricota mole, ó. Demora um pouquinho pra cair da colher. E agora a gente acrescenta o temperinho que gostar. Eu vou colocar a azeitona. Que a gente cortou. Essa aqui. Já vou colocar. Eu vou mostrar pra vocês o temperinho que eu usei no estrogonofe de frango. Eu gravei, mas eu não sei o que aconteceu. Que não apareceu nos meus vídeos. Que chama... Eu vou mostrar. Peraí. É esse aqui. Chama temperinho eduguetes. Ele vem salsa, cebola, alho. Tudo seco. Cenoura, pimentão, tomate. Diz que não tem sal. É onde eu compro... Na casa de grãos que eu compro aqui em Santo Amaro, em São Paulo, olha. Chama Edu Guedes. A menina que falou pra nós. E é uma delícia. Eu sempre uso. Pra temperar carne ou algum... Ou algum outro... Alguma receitinha, né? Que dá pra colocar. E eu vou colocar aqui pra ficar mais gostoso. Vou colocar orégano, que também é opcional. Aqui é tudo temperinhos secos. E também a salsinha fresca. Oh! Salsinha fresca não. Salsinha seca. Tem salsinha fresca também, mas eu vou pôr essa. Agora a gente vai misturar novamente. Aquilo do temperinho custa R$29,00, né? E eu comprei quantas gramas? 140 gramas deu R$3,98. É bem baratinho e ele rende, rende bastante. Vou bater novamente e aí quando eu voltar eu já mostro o patê pronto. Olha, terminei aqui de triturar. Vamos ver. Ela não fica totalmente... Fica um lilás bem clarinho. Não sei se vai dar pra ver aí. Ó. Mas agora ela mudou a textura. Vou mostrar de novo pra vocês, olha. A textura mudou, ó. Ficou mais... É... Espessa ainda. Agora é só comer. Hum! Delícia. Ó. Ó. Bem pastoso. Vamos servir. Vou colocar aqui, ó. É uma folha. Foi baratinho, acho que foi... R$11,00 isso aqui. Lá no Barracão também, em Santo Amaro. Lá tem cada coisa boa. Ai, eu adoro lá. Você vai lá pra comprar um negócio e sai carregada. Ó. Hum! Ó. Bom apetite. Vou colocar aqui pra gente servir. E também tirar a fotinha, né? Acho que vai ficar legal aqui. Na câmera tá parecendo que ele é mais branquinho. Mas ele tá bem lilás aqui pra gente. Principalmente do lado do pote. Vou fazer assim, ó. Não vou colocar muito. Vou fazer uma graça aqui. Vou colocar uma salsinha depois. Deixa eu ver. Hum! Delícia. Vamos comer. Gente, olha que bonitinho que ficou aqui, ó. Hum! Ó. Vou colocar aqui na porradinha. Todo mundo já experimentou e gostou. Eu vou experimentar agora. Vou colocar desse lado aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Ó. Ficou bem pastoso. Coloquei a salsinha ali pra tirar foto. Lavei a salsinha e coloquei ela em cima. Hum! Que delícia, ó. Bom apetite. Vamos ver. Hum! Delicioso. Essa torradinha aqui é aquela magic toast, né? É. De peito de peru. Ficou uma delícia. Gente, ficou uma delícia. Todo mundo aprovou. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Sempre aciona o sininho pra receber as notificações. Inscrevam-se no canal, quem não for inscrito. Me acompanhe nas redes sociais, que tem aqui embaixo os meus endereços aí de Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Mas o que eu mais... Eu coloco todas as receitas que eu faço aqui nas minhas redes. São iguais. E bom apetite. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.